Buscando a primeira vitória fora de casa nesta Série B, a Ponte Preta atravessou o país para enfrentar em Belém do Pará a equipe do Paysandu. Além de três desfalques por conta do terceiro cartão amarelo, a comissão técnica da Macaca também optou por preservar o lateral esquerdo Gabriel Risso e o zagueiro Luiz Raquim. Mesmo sem esses atletas em campo, foi a Macaca que chegou pela primeira vez ao ataque. Ramon deixou Dodô na cara do gol, que finalizou, mas parou no goleiro Diogo Silva. Aos sete minutos da primeira etapa, Zé Mário recebeu o cartão amarelo depois dessa entrada em Jean Dias. E preste atenção nesse lance. Devido a grande reclamação do lateral, o juiz deu o segundo amarelo. E foi aí que aconteceu um dos momentos mais bizarros envolvendo a arbitragem brasileira nesse final de semana. Se esquecendo que já havia aplicado um cartão amarelo, o árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz não expulsou o atleta, que permaneceu jogando por mais dezesseis minutos. Somente depois, com o auxílio do VAR, aos 23 minutos, Zé Mário foi retirado de campo. E a Ponte Preta, a partir daí, começou a jogar com um a menos contra o Papão. Sobre a arbitragem, realmente foi um capítulo à parte do jogo. Um juiz que errou nas duas faltas que o Zé Mário diz ele que cometeu, as duas vezes ele pegou a bola limpa. Então não havia motivo dele até dar falta. Aí ele, segundo, disse que deu dois cartões pra ele. O Pai Sandu respondeu e após cobrança de escanteio, Vanderson finalizou de cabeça e a bola passou muito perto da meta ponte pretana. Novamente no ataque bicolor, o veterano e conhecido Cazares tentou surpreender Pedro Rocha. Mas o goleiro salvou a macaca espalmando pra fora. Na Blitz, o Pai Sandu tentou de novo. Val Soares aproveitou uma certa leveza da marcação e arriscou do meio da rua. Aos 36 minutos da primeira etapa, Cazares finalizou. A bola acertou a barreira em falta na entrada da área. E na sobra, Paulinho Boia, livre de marcação, acertou um belo chute no canto do goleiro. 1 a 0 o Pai Sandu, em plena estreia do jogador. Paulinho Boia, camisa 9. Ele não perdoa, Paulinho Boia. Já no segundo tempo, o Pai Sandu continuou atacando e a ponte, sem reação, permaneceu na defesa. Logo no primeiro minuto da segunda etapa, Brian Borges arriscou de longe. E mesmo com o desvio, camisa 1 da macaca fez a defesa. Após bola levantada na área, Nicolás teve ótima chance de ampliar o placar para o time paraense. Mas demorou e foi desarmado pela defesa da ponte. Em um dos pouquíssimos ataques da macaca, Gé fez uma jogada individual na lateral do campo. E cortou para dentro, mas na hora de finalizar. O centroavante chutou mal. Vanderson até tentou o segundo gol do jogo, mas o destino de seu cabeceio foi o travessão. Sem tempo para mais nada, a partida terminou assim em Belém do Pará. Pai Sandu 1, ponte preta 0. Eu acho que o início do jogo nós estávamos perfeitos. Tivemos assim, já logo dentro dos cinco minutos mais ou menos, nós chegamos bem na área do adversário. Tentamos finalizar, não conseguimos. Mas a equipe estava bem postada no sentido de marcação e no sentido de explorar os espaços que a gente sabia que eles davam. Agora, com poucos dias de descanso, a macaca já se prepara para o próximo compromisso na Série B. O duelo é contra o Vila Nova, marcado para amanhã, 9h30 da noite, no estádio Moisés Lucaré. Dá uma olhada aqui na súmula, o que é que o árbitro colocou nessa súmula na expulsão do Zé Mário. Ali embaixo, lá no rodapé, aí, agora ficou melhor. Ele não cita em nenhum momento que o Zé Mário ficou 16 minutos em campo com dois cartões amarelos. O árbitro não teve nem a hombridade para colocar na súmula a sua incompetência. E não tem esse negócio de confusão, não, hein? Você viu claramente na imagem, tinha três jogadores da ponte, mas ele olha para o Zé Mário e dá o segundo cartão amarelo no mesmo lance. Deu o cartão amarelo pela falta. Não devia ter dado, porque a falta sim, mas o Zé Mário pega a bola. E aí o Zé Mário reclama e ele dá cartão amarelo. E se o Zé Mário, nesse período de 16 minutos, tivesse feito um gol, o que ele faria? Ia anular o gol do Zé Mário, porque o Zé Mário tinha que ser expulso e não foi expulso? Ah, que lambança é essa, gente? E se o Nelsinho tivesse tirado o Zé Mário? Tivesse percebido, por exemplo, que ele deu duas vezes. Porque foi assim, ele dá pela falta e o Zé Mário continua reclamando. Ele imagina que o Zé Mário é o Jô Wilson. Que o cara que está reclamando não é o mesmo que fez a falta. Ele vai dar, então ele... Amarelei dois da ponte, o que fez a falta e um que reclamou. Só que era o mesmo homem. Era o mesmo cara. Sabe a sensação que eu tenho? É que hoje o pessoal tem que prestar atenção numa série de outras variáveis do jogo. Tem muitas variáveis no jogo. E aí, às vezes, eles se perdem, porque é muita informação que eles têm que policiar e tomar conta. Ah, não justifica. Às vezes é isso. Não justifica. E ó, fora essa frase que eu falei, o restante, ó, zíper na boca, não falei mais nada. Tem quarto árbitro, dois bandeiras e quatro no VAR, cara. É, pra mim... Isso é uma... Não tem futebol amador. Eu fui dar uma olhada na regra. Mas não foi por isso que a ponte perdeu, não, tá? Eu fui dar uma olhada na... São coisas diferentes. Do jogo eu vou falar. Do jogo eu vou falar um pouquinho. Da regra, eu fui dar uma olhada, tá? Segundo, o cartão amarelo não existe. Ele vira um vermelho. Levanta o amarelo, segundo, e em seguida dá o vermelho. Quando ele não comete ou não aplica a regra, olha aí. Quando ele não aplica a regra, ele vai em cima do Zé Mário. Olha lá, claramente. Esse é o segundo, já. O Zé Mário está na frente dele, ele tá olhando pro Zé Mário. Olha lá, olha lá, olha lá, o Zé Mário sítio até o bafo dele, olha. É. Olha lá, olha lá. Então não tem negócio de confusão. Esse é o segundo. Esse é o segundo. Pra mim é erro de direito. Que quando você vai na regra... Ah, mas depois ele corrigiu. Companheiro, 16 minutos viciados da partida. Eu não iria pra justiça comum, pra ser punido pela FIFA, nada disso. Eu procuraria os tribunais desportivos com esse farto material em mãos e o jogo foi viciado em 16 minutos. E posso te dizer mais uma? Agora ele vai dar o terceiro amarelo, olha. Olha lá. Não, ele anulou, né? Ele mostra o amarelo e aí depois ele dá o vermelho. Então ele deu três cartões amarelos. É que o segundo ele não considera que é pro Zé Mário. Então aí é o segundo. Agora ele fala... Então é isso que eu tô dizendo, ele dá três cartões amarelos. O segundo amarelo que ele deu, ele deu pro Gasparzinho, não pode ir pra súmula. Sabe por que... Cara, seria cômico se não fosse uma tragédia. Eu acho que é erro de direito, eu acho que a Ponto deveria buscar o STJD. Ele falou, olha, tá aqui. E vou te falar mais uma. Se o Pai Sandu não tivesse vencido o jogo, quem ia procurar os tribunais era o Pai Sandu. Mas tem que ficar uma sugestão aqui pro bem do futebol. A Ponte tem que entrar na justiça, porque esse árbitro não tem condição emocional, psicológica. Ele não pode apitar mais. Esse cara na estreia da Série A desse ano, num jogo Corinthians e Atlético Mineiro lá em Itaquera, ele deu 15 cartões. 15, tá vendo? Eu não sei por que 15 cartões, eu não vi o jogo. Mas paro por aqui também. Tá tudo certo, é circunstância de jogo, mas o futebol tá esquisito, né, gente? Isso daí é uma coisa... Nem quando eu jogava na rua. Isso aí é grotesco, gente. Pelada de rua, a gente não errava no placar. Ô, quanto tá? 20 a 19 pra rua de cima. Ninguém errava o placar. O cara erra... E aí tudo teatro, tá? A partir do momento que o jogador da ponte leva o amarelo, esse cara pula, esse atleta do... Agora, o Zé Mário também tá com brincadeira, né, pô? Mas pegou a bola, Batista. Dá uma caminhada selvagem dessa. Mas pegou a bola limpinha, o cara pula. Ah, tudo bem, pegou a bola, mas... O cara pula. O cara pulou. O pé do adversário poderia ficar preso, ele quebra a perna do adversário. Olha onde que eu vou chegar. Falta de recurso absurdo. Mas ele pegou a bola e ele foi com excesso. Não tá imune de crítico o Zé Mário, não. Mas olha, olha o que eu vou falar pra você agora. Quando o Zé Mário faz a falta e o juiz dá o amarelo, o primeiro, o que que seria natural se o lance tivesse sido violento e não tivesse acertado na bola? O VAR ia falar, ô companheiro, vai lá no monitor olhar, você precisa trocar a cor do cartão. Isso é que eu achei que podia ter acontecido. Mas o VAR nem se manifestou. O VAR vai se manifestar 16 minutos depois, isso foi aos 8, aos 24. O VAR chama e fala, viu, a gente tava dando uma olhada aqui, é que eu fui tomar café, o outro foi dar uma mijadinha e ninguém viu, mas você deu dois amarelos pro mesmo cara. Aí ele vai lá olhar, nós fomos no banheiro, tive que atender o celular aqui, que a minha mulher não tava boa e nós vimos que tá tudo errado. Agora, se o Paysandu não tivesse vencido o jogo, ele ia pros tribunais e ia falar, ó, foi 0x0, mas a ponte ficou 16 minutos com um jogador irregular em campo. Por que que a ponte não vai, então, e diz, o meu jogador irregular foi só corrigido um erro de direito 16 minutos depois da ocorrência? Você quer falar um pouquinho do jogo? Quero, se você deixar. É, não, se você mesmo deixar, né, porque nós vamos ter que encerrar aqui o bloco... Não, se você quiser eu falo, você que manda, você é meu comandante. Meu comandante. Manda um abraço pro Heitor do Supermercado Taquarau, tá te ouvindo. Ô, Heitor, um abraço pra você aí no Supermercado Taquarau. Batista, agora o capítulo à parte, todos aí do Taquarau. À parte, não é por isso que a ponte perdeu o jogo, tá? Não jogou nada. Pronto, tá comendo. Não jogou nada. Teve um lance agudo com o Dodô, que o Diogo Silva pegou com o pé, com a pontinha do pé, e mais nada. O time da ponte foi de novo a ponte apática, sem força, sem explosão, sem poder de reação, fora de casa. Ah, mas jogou com jogador a menos. Olha aí, ô Goiás aí, com jogador a menos, o que é que fez ontem? Jogador a menos. Então, não é esse negócio de jogador a menos, não justifica. Até porque, quando o Zé Mário foi expulso, que já era 24, era jogo de defesa contra ataque, a ponte estava com 11. A defesa da ponte contra o ataque do Pai Sandor, era jogo de um time só, durante 24 minutos. Depois tomou o gol. É isso. Jogou muito mal a ponte. Olha, eu quando vi a escalação da ponte e o Zé Mário, eu procurei no banco onde estava o risco. Procura aí. Porque o Nelsinho errou. Nelsinho colocou um cone, a lata do programa, zagueiro. Só faltou ele colocar goleiro quando não tinha o risco na lateral esquerda. Aí ele leva e coloca o Zé Mário de começo. Ele tirou completamente a confiança do jogador, colocou todo mundo para jogar. O jogador foi para o mercado e tem gente interessada. Está saindo da ponte. Vem a partida no Pai Sandor. Quem é o tido do lar? Zé Mário. Ó. Parabéns aos envolvidos. Nelsinho foi mal. E outra coisa, só para finalizar, com relação ao Elvis. Semana passada eu defendi aqui a tese de que o Risso, segundo a informação da assessoria de imprensa, foi poupado. Cansaço muscular. Cansaço muscular. Tudo bem. Eu não tinha essa informação. Mas eu defendi a tese de poupar o Elvis. No mercado corporativo tem três pilares. Planejamento, estratégia e execução. Pode ser utilizado para o futebol. Qual o jogo mais importante? Aquele que a ponte tem feito 100% em casa, ganhando jogos. Então guarda o Elvis. Levar o Elvis numa distância dessa, numa viagem longa como essa, e utilizá-lo só um tempo, erro de estratégia, infelizmente, custou caro aí para o time da Macaca. E o gol do Pai Sandor, a bola era defensável, na minha opinião. Defensável lá quase da intermediária. Um pouquinho à frente da linha imaginária da intermediária. O Pedrão vai para fazer a obrigação. Está atrasado, né? Bola defensável.